Como prometido, foi bem rapidinho, a gente já está de volta com o Gazeta Musical, trazendo o melhor da música norte-mineira pra você, trazendo os melhores músicos da região, hoje com Igor Coimbra. Igor, a gente estava falando aí sobre sua vida acadêmica, hoje você é professor da Unimontes. Isso, sou seu professor. Meu professor. Estou na Unimontes desde 2008, eu, em 2005, eu tentei o mestrado, saí do conservatório, fiz o mestrado por dois anos, em 2006 e 2007, em 2008, eu voltei pra Montes Claros, aí eu trabalhei em algumas faculdades privadas, né, como professor de artes e também na universidade como professor do curso de música, no departamento de artes. E estou lá até hoje, assim, teve concurso, acabei tendo sucesso no concurso e com professor de história da música e também instrumento, violão. Mas a diferença é drástica, né, entre tocar na noite e ser acadêmico, um professor acadêmico, que é muito mais teórico. É, exige de você uma dedicação para a teoria maior, né, exige também, assim, uma gama de informações que, às vezes, somente está tocando na noite, não há necessidade, né, são, como se diz assim, são vertentes bem diferentes, né, mas uma, de certa forma, um complementa o outro, sabe, porque a escola que o bar nos recebe, a gente aprende muito com o barzinho na noite, e isso nenhuma escola vai substituir essa experiência, né, ou lidar com a prática do dia a dia, né. Então, assim, eu tive essa oportunidade de transitar por esses dois caminhos. E o caminho muito legal também, que eu gostei muito e fui muito feliz, foi o conservatório. O conservatório, ele trouxe para mim uma formação musical, trouxe muitos amigos e me trouxe também uma formação humana muito legal, sabe. O conservatório foi, na minha vida, fundamental, assim, porque é aquele período que você está decidindo o que você quer, de fato, ser profissionalmente, né, e não é fácil também a rotina do conservatório, com as disciplinas, eu estudava cinco, seis horas por dia de violão, entre outros conteúdos, né, e o ambiente era muito gostoso, os professores do curso de violão principalmente, né, eles gostavam da gente, né, e nos encaminhava bem, assim, para a questão do prazer aliado com a técnica, sabe, de você tocar um repertório, que é um repertório desconhecido, assim, que é um repertório específico, erudito, que eu não tinha contato, passei a ter esse contato lá, então isso provocou em mim uma certa vontade de querer mais, de dedicar mais, né, e sentir confiança naquilo que eu estava aprendendo, né, e tendo aqueles professores lá, Tião, Marcelo, Luiz, outros colegas lá, como referência, então foi muito legal. Você falou aí em repertório, hoje, como que você define seu gênero musical? Bom, depende, porque assim, o fato é uma situação do seu trabalho, que é o repertório que a gente trabalha na universidade, é um conteúdo específico para determinada disciplina, como história da música do Brasil, seja ela popular, erudita, trabalho muito com a questão estética musical, né, eu pesquisei sobre a cultura popular, sobre as modinhas e serenças de Montes Claros, o tempo todo eu estou em contato com pesquisa de alunos, de colegas, sobre diversas áreas da música, né, e ao mesmo tempo eu tenho o meu gosto musical, que é isso que eu estou tocando aqui, que vem desde a minha formação inicial, certo? Eu acho que gosto, ele vai só agregando, à medida que você vai conhecendo novas linhas de pesquisa, novos fazeres musicais, né, você também vai se desprendendo de muito preconceito que você tem com determinados gêneros, a partir do momento que você entende essa concepção dessa música, não só no sentido da melodia ou da letra, mas da função social que ela ocupa, né, do que ela representa socialmente, além de artisticamente, então, digamos que hoje eu tenho uma concepção mais eclética, por assim dizer, no entanto, quando vou fazer minha música, eu não sou tão eclético assim, eu sempre tenho uma linha, que é essa linha do MPB, meio pop, que eu me sinto mais confortável para cantar, para tocar, né, me agrada mais, que me remete também um pouco mais da época de Barzinho, né. Você cantou anteriormente algumas músicas suas, e como que é esse processo de composição? Hoje, assim, como eu parei muito com o Barzinho, e assim, hoje eu falo com você que eu não estou nem compondo, eu faço jingles, né, o pessoal das empresas às vezes me procura, e volta e meia eu faço um ou dois trabalhos aí, bem legal assim, mas compor mesmo, veja bem, eu tinha projetos de CD, fiz um CD, tocando músicas do Barzinho, aliado ao repertório com músicas minhas, em 2000, 2001, foi muito legal na época, aquela época que música de Barzinho, CD de música de Barzinho, estava bem procurado, digamos assim. Depois eu tive um projeto de fazer um trabalho autoral, não deu certo, foi justamente no período que eu fui para João Pessoa também, o estúdio que eu estava gravando aqui em Montes Claros, ele fechou, e aí eu perdi todo o material, enfim. E acabei também, como eu voltei para Montes Claros e procurei dedicar mais à vida acadêmica, eu deixei um pouco essa vida composicional, sabe? Hoje eu estou tocando aqui, tirando do baú algumas músicas minhas que eu ainda lembro, mas eu tenho guardado algumas coisas. As pessoas até reclamam, quem já me acompanhava, sim, sabe? Uns gostavam das músicas que eu fazia, né? E a gente sente falta de ter uma continuidade para compor, mas eu, além de estar preguiçoso, estou bem preguiçoso para compor, eu estou focado com mais essa questão da universidade, que é muito trabalho, né? Com essa pandemia, a gente acabou acumulando muito serviço em casa, que seria feito na universidade, e eu gosto de compor focado em alguma situação, sabe? Assim, de ter um projeto que me impulsiona, que me provoque a compor, porque eu já cansei de compor e guardar minhas músicas, e não ter oportunidades, a não ser como essa daqui hoje, de estar divulgando. Sim. E tem mais alguma guardada no baú que você pode apresentar para a gente? Tem. Tem sim. Tudo brilha mais com você aqui Perco toda a paz quando me olha assim Fico procurando saída Fico contornando a situação Já é hora Preciso ir embora Você mudou a história Gostaria de ficar um pouco mais Essa agonia de querer viver em paz Toda a desritmia da minha paixão Estou em Salvador De cara pro mar Tô preso no pelo Vem me libertar Estou em Salvador Venha me salvar Estou preso no pelo Vem me libertar Quero cair no mar Quero me afogar Neste teu olhar Espelho deste céu Luz de todo sol Luz de todo sol Luz de todo sol O sol de salvador Que linda É uma daquelas músicas que a gente escuta e pensa assim Nossa, música de novela Tem cara de música de novela Essa música eu fiz em 2006 Eu fui a Salvador Era um evento que tinha lá E conheci a cidade Andando ali pelo centro histórico E aí cheguei lá Na casa onde eu estava ficando Nos amigos Luiz, Ricardo, Cecília E fiz essa música Lindíssima E tem alguma música Que marcou o início da sua carreira? Tem várias Tem várias músicas Não minha, né? Mas de vários compositores Que eu sempre gostei De Javan Javan é uma pessoa sempre Foi um dos incentivos que eu tive Pra aprender música Inspiração Inspiração O João Bosco também Eu gosto muito do João Bosco Canta uma pra gente Então vamos lá Meu coração tropical Está coberto de neve Mas Ferve seu cofre gelado A voz vibra e a mão Escreve mais Bendita Bendita A lâmina grave Que fere a parede E traz As febres loucas e breves Que mancham o silêncio Seu caes Roserás Nova granada de Espanha Por você Eu Seu coçário preso Vou partir O mar Meu coração tropical Partirá este gelo Irá Com as garrafas de náufrago E as rosas Partindo Nova granada de Espanha Nova granada de Espanha E as rosas partindo Que perfeição Que perfeição Eu viajo Olhando Tocar no violão É muita coordenação É João Bosco É uma escola Se você Quer Entrar muito Assim no mundo Da Da harmonia Da variação Rítmica O O estilo do João Bosco É muito interessante Porque ele Ele tem um violão Que a gente chama De violão mais percursivo Ao mesmo tempo Que você está Ouvindo a harmonia Tem sempre um baixo Ou algo assim No dedilhado Que lembra Algum instrumento De percussão Também Bom A gente volta Daqui a pouco Com mais música E você Continue com a gente